Abertura da Construção, Mariano, Ciclete, Mariano, Ciclete, Mariano, Ciclete, Mariano, Ciclete, Mariano, Ciclete, Agropecuária, AgroCenter, Agropecuária dos Irmãos Luiz Censorte, Alonja, Dandetinha, Castelinho, Riquembros, Janiac, Confecções, Agropecuária, Montoya, apoio da Confeitura Municipal de Artur Nogueira, Tempo Novo, Tempo, Deputado do Provo, também da Câmara Municipal de Artur Nogueira, esse é o Tractor Road 2015, decorando as principais ruas aqui do nosso município, os tratores e as máquinas agrícolas, seguindo em festividades, lá para a comunidade Nossa Senhora Aparecida no Ezequiel. Os tratores e as máquinas agrícolas, o pessoal trabalhando nesta manhã, trabalhando duro para a gente, O Zé que forneceu, parabéns aí, desesperando nesse seu milhão. Parabéns ao Nascimento, que eu estou falando. Foi cansado! Vamos aqui! Vamos ver vocês em vez. Vamos aqui. Vamos lá. 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA